Nesse vídeo a gente vai começar a construir uma aplicação que vai ilustrar o conceito de functors visto no vídeo anterior e os conceitos de aplicativo e monades que serão vistos posteriormente. Então eu vou começar a implementar essa aplicação agora e depois teremos outros dois vídeos complementando essa implementação. Então vamos pensar um pouquinho no conceito de aritmética segura. Então a gente sabe, a gente já viu várias e várias vezes esse exemplo, que quando eu tento fazer uma divisão por zero, o que acontece é que ocorre uma exceção e o programa para, o programa é encerrado. Para evitar que o programa se encerre, a gente tem aquelas opções de usar o tipo maybe, o tipo either, que a gente consegue capturar o erro e fazer o tratamento que a gente quiser. Se a gente quiser encerrar, encerra. Se a gente quiser tratar de outra forma, trata de outra forma. Mas não é somente esse erro que a gente encontra nas aplicações numéricas. Vamos pegar, por exemplo, o int. O int é um inteiro com uma precisão específica e que, por isso, tem um limite da faixa de valores que ele pode representar. Então se eu fizer aqui, ó, max bound int, ele vai mostrar aqui o valor máximo que um int pode receber. Agora, se eu fizer max bound int mais um, né, veja, eu estou querendo avançar para o próximo valor de int depois do maior valor possível, né, o que acontece? Nesse caso acontece o que chamam de overflow, né, ou seja, ele ultrapassa o limite da representação e aí ele se torna o menor valor representável pelo int. Da mesma forma, se eu fizer min bound menos um, eu vou voltar para o max bound. Fazer essa checagem, né, de falhas na computação numérica para cada tipo de exceção pode ser um trabalho tedioso, trabalhoso, né? Então seria interessante que a gente criasse um tipo próprio para armazenar valores numéricos que já fazem esse tipo de tratamento para a gente. Então vamos definir aqui o tipo safeNum que recebe um tipo A, que potencialmente é um número e ele pode ser um notch a number, né, quando você tenta fazer uma operação aritmética inválida para os, por exemplo, raiz de menos um para os números reais, divisão por zero, né? Pode ser neg inf ou pos inf quando você atinge algo que tende ao infinito para o lado positivo e para o lado negativo e caso tudo dê certo ele simplesmente guarda um safeNum para a gente. Vamos colocar um derive em show para a gente poder imprimir sempre que preciso e agora a gente pode implementar as funções, né, as operações aritméticas para esse safeNum. Vamos começar com o safeAdd. Então, safeAdd vai pegar dois valores inteiros e eu quero que ele retorne um safeNum safeNumInt e eu quero que ele cuide desse problema do maxBound, minBound, para mim, né? Justamente eu estou criando esse tipo para resolver essa situação. Então, uma primeira implementação natural sem pensar em tratamento de erro seria o seguinte, safeAdd de xy é um safeNum x mais y só que se ocorrer qualquer erro ele vai ser repassado para dentro do safeNum não é isso exatamente que a gente quer a gente está criando esse tipo para cuidar desses erros para a gente. Então, vamos tratar o erro através de guardes. Primeiro guarde um caso em que a operação sempre vai dar certo ela sempre vai dar certo quando o sinal de x e o sinal de y forem diferentes ou seja, não tem como eu ultrapassar do valor máximo nem ultrapassar do valor mínimo da representação de int assumindo que é um int com sinal, né? então, essa primeira condição ela já me garante que não tem como falhar se não tem como falhar eu posso colocar aqui um safeNum vou chamar de z e eu já vou implementar aqui o z onde z é x mais y né? pronto agora tem uma outra condição que é o seguinte bom, eu fiz a operação x mais y gerei um z e se eu estou nesse segundo guarde eu sei que o sinal de x e o sinal de y são iguais são o mesmo se um é positivo o outro é positivo se um é negativo o outro é negativo agora eu reparei que o sinal de z foi para negativo quando que o sinal de vamos dizer, o sinal de x é positivo e o sinal de z foi para negativo quando que isso acontece? a gente viu aqui, né? quando a gente adiciona um número que vai além do max bound então, essa é uma condição que a gente pode testar para verificar se ocorreu um erro de overflow ou underflow, né? então, se o sinal de z que é o resultado da operação for diferente do sinal de x eu vou verificar aqui o sinal de x é maior que zero se for maior que zero eu sei que ele criou um positivo infinito ele foi além do max bound se não, ele criou um negativo infinito foi além do min foi para antes do min bound, né? e pronto então, aqui a gente tem como fazer duas operações seguras de adição vamos testar aqui safe add 3 e 4 ah, faltou um faltou uma condição, né? quando nenhum dos dois nenhum desses dois quartos são satisfeitos, né? tem um other wise aqui other wise que simplesmente vai colocar o safe num de z quer dizer, não tem outra exceção para tratar, né? os sinais, sei lá de x e z foi diferente o sinal de x e y desculpa o sinal de x e y são iguais o sinal de x e z são iguais e como consequência a gente gera um número seguro então pronto então aqui soma de 3 e 4 dá um número seguro 7 veja que esse safe num é como se fosse uma forma da gente garantir para o usuário olha esse número que você pegou aqui ele está seguro não tem se tiver algum erro nele ele está sinalizado apropriadamente agora vamos verificar se eu fizer o seguinte safe add max bound 1 ele vai me dar o pos inf que era o esperado então nossa função está funcionando vamos criar outra função agora que é o safe div que é outra função interessante porque ele tem a possibilidade de gerar os 3 casos de erro do nosso safe num então vamos lá safe div quando eu divido zero por zero eu não tenho como representar numericamente então é o not a number quando eu faço um x por zero sendo que x é diferente de zero aí aqui eu vou falar que se x é positivo ele gera um pos inf caso contrário neg inf e finalmente safe div de x y aqui nesse caso não tem mais o que falhar então eu vou retornar o safe num de x div y bom então temos aqui nossas operações aritméticas vamos testar o safe div também vamos colocar um zero zero retornou num como era de esperar dois zero pos inf e dois dois pronto safe num de um quer dizer ele ele é um número seguro bom legal então a gente tem agora uma forma se eu quiser uma forma de representar número seguro se eu quiser criar todas as operações aritméticas eu posso só que agora digamos que eu quero fazer o seguinte eu quero executar negate de x mais y vamos dizer que é 2 mais 3 de forma segura aqui tem que dar menos 5 como que eu faço isso o negate eu não tenho ainda uma aplicação uma função negate safe negate né mas eu tenho aqui o safe add então eu consigo somar esses dois de forma segura e o negate não tem nenhuma possibilidade de causar exceção né a não ser que eu tente negar um pos inf ou um pos neg ou um neg inf né ou um none então nesse caso teoricamente eu poderia fazer isso só que não vai funcionar por que? o negate ele espera um número mas o que ele recebe em troca é um safe num que não faz parte da classe de tipos num então ele não sabe o que fazer pra executar essa operação né então o negate aqui ele deixa eu escrever aqui negate ele pega um número e transforma em outro número safe add ele pega dois números e gera um safe num então as duas funções são incompatíveis né então vamos fazer aqui um só pra exemplificar algo mais complicado vamos dizer que eu quero então criar uma função que vai pegar dois inteiros e vai devolver x dividido por y mais y dividido por x só que usando as operações safes então vamos chamar de f0 porque a nossa versão inicial ela vai ficar bem feinha mas é justamente pra mostrar a expressividade que a gente vai ganhar depois com o uso de functors então f0 de x y vamos ver o que a gente tem que fazer bom primeiro a gente tem que fazer a soma não fazer a divisão de x por y né então potencialmente eu teria uma coisa assim safe add vou tomar seta aqui safe add de z w sendo que z é a divisão de x por y né onde se eu não fosse me importar com a divisão segura eu poderia fazer desse jeito né só que eu tenho que cuidar também dessa divisão segura eu vou renomear aqui pra gente saber no que se trata essa variável essa é x dividido por y e y dividido por x então aqui eu posso fazer isso aqui olha safe div x y e safe div y x pronto o resultado disso é um safe num de int um resultado disso é um safe num int a entrada da função safe add ele espera por ints né e não safe num então aqui a gente tem uma outra coisa pra cuidar né é a gente tem que retirar esses valores do meu contexto safe num então o que a gente pode fazer aqui a gente pode criar uma função chamada unbox que se ela receber um safe num de x ela me retorna esse x tá então eu consigo extrair e aí eu posso usar ela aqui eu posso fazer aqui um unbox de x y unbox de y x e vai funcionar contanto que o resultado disso seja um valor né um valor atestadamente seguro mas e se o resultado for um num ou um posinf ou um neginf né eu não tenho o que fazer e eu não quero fazer nada porque isso aqui não pode acontecer né eu não posso tentar fazer um add quando eles não são seguros então eu posso criar uma outra função adição vamos chamar de is safe que se o valor que eu receber for algo encapsulado em safe num eu retorno true se eu receber qualquer outra coisa eu retorno um false né então aqui ele me sinaliza que ok os dois valores que eu tenho podem ser utilizados tá pra fazer a adição então eu poderia então agora criar um guard perguntando is safe xy e is safe yx se os dois forem seguros agora eu posso desempacotar os dois valores e passar pra função safe add né então beleza mas e se não for seguro né o que que acontece aqui se não for seguro eu tenho duas possibilidades pode ser que o xy que não seja seguro pode ser que o yx não seja seguro ou ambos né então vamos priorizar o xy digamos que xy não é seguro eu posso fazer essa negação aqui compondo com is safe né então not is safe xy se xy não for seguro eu vou repassar o valor de xy adiante então se for um num e eu tentar somar com um valor eu repasso o num eu devolvo o num se for um posinf e eu somo alguma coisa retorno posinf e assim por diante então é que nem aquele tratamento que a gente fez do nof se eu recebo se eu tenho um nof e tento somar com alguma coisa eu tenho que devolver um nof né caso contrário então digamos que o xy é seguro então a única coisa que pode acontecer é o yx não ser seguro e a mesma lógica se aplica eu devolvo yx né não foi difícil implementar né mas foi uma implementação muito específica pra essa expressão se eu quiser fazer uma expressão um pouquinho diferente eu vou ter que criar outra função e fazer tudo de novo né e na programação a gente tem que evitar repetições evitar fazer operações repetidas então vamos ver o que a gente pode melhorar se a gente pensar numa instância de functor né a gente pode por exemplo aplicar uma função com fmap um certo valor da nossa expressão pra que esse fmap já cuide automaticamente pra mim dos casos que eu tenho um num e dos casos que eu tenho um dos infinitos tá vamos supor que safe num ele faz parte da ele tem uma instância de um functor eu poderia fazer algo do tipo olha só se eu tenho safe add 5 7 e eu quero negar isso aqui eu poderia fazer um fmap negate safe add 5 7 e eu teria a aplicação automática do negate dentro da minha expressão safe add né então isso seria totalmente válido agora só falta a gente conseguir implementar né uma instância pro functor a gente já viu nas aulas anteriores que as instâncias de functors né podem ser geradas automaticamente mas vamos fazer o processo mecânico e manual aqui pra gente entender o procedimento reforçar né então vamos lá instance functor safe num onde fmap vamos testar o caso em que ele é um safe num safe num de x esse é o caso fácil né o safe num nada mais é que o functor identity ou a parte do just do maybe né e aqui eu só faço isso aqui olha safe num f de x o restante é equivalente ao const né o functor const ou ao nothing do functor maybe então seria assim olha eu ignoro a função porque não importa se for num retorna num se for pos inf retorna pos inf e se for neg inf retorna neg inf mas aqui também tem uma repetição porque todos eles são o mesmo tipo de aplicação do do functor né eu posso melhorar isso um pouquinho falando o seguinte olha digamos que eu queira depois mais pra frente acrescentar outras é outras valores de sinalização de exceções e aí eu vou ter que complementar o fmap com mais trocentas linhas uma pra cada exceção que eu criar é então eu posso tentar resumir todas essas três linhas aqui como uma linha genérica então digamos que eu tenha aqui um x que eu já sei que não é um safe num porque senão ele teria sido capturado nessa pattern matching primeiro né e eu queria ter então uma uma forma mágica de eu poder fazer isso aqui fmap de qualquer coisa x igual a x por que que eu não posso fazer isso nesse instante porque esse meu x embora seja um num ou um posinf ele é um x do tipo a né então lembra a gente tá passando um safe num de a pra um safe num de b né o fmap ele faz isso ó safe num de a pra safe num de b logo esse x ele é do tipo a eu não posso retornar x porque eu tô esperando um tipo b né quando eu faço vai no caso de eu tenho um num e retorno um num esse num embora não tenha nenhum valor ele identifica como do tipo a e esse num como não tem nenhum valor ele identifica automaticamente como tipo b então eu preciso ter uma função que vai coagir o meu valor de x pro tipo que eu tô esperando né então vamos colocar isso aqui ó boxed coerce né coerção dentro da caixa eu tô coagindo o meu tipo a se tornar um outro tipo então vamos ver que vai ficar claro quando eu implementar essa função então basicamente isso aqui ele implementaria pra mim a instância de functo restando apenas eu definir esse boxed coerce o boxed coerce simplesmente é uma função que serve um safe num de a e retorna um safe num de b e aqui eu posso implementar aquela sequência de pattern matching que eu fiz anteriormente né então eu faço num devolve num neg inf devolve neg inf pos inf devolve pos inf qualquer outra coisa eu indico que teve um erro né olha você não devia me passar um safe num né pra esse pra essa função safe proibido valores seguros pronto tá legal então com isso a gente tem nossa implementação do functor pra safe num qual que é a vantagem de eu ter esse boxed coerce aqui né porque basicamente só transferir da definição do fmap pra uma função auxiliar mas o ponto é que se eu tenho uma função auxiliar e eu preciso fazer esse padrão pra outras funções além do fmap eu só preciso fazer isso uma vez se eu deixasse isso aqui dentro do fmap toda vez que eu fosse criar uma outra função que precisasse desse padrão eu teria que implementar tudo isso de novo então agora eu concentrei a definição de conversão de um safe num a pra um safe num b através da coação pra uma função em separado né como que a gente implementa agora aquela nossa função f0 então vamos criar aqui chamar ela de f1 então eu tenho dois inteiros e devolvo um safe num de inteiro recebo um x e um y agora eu já não preciso de tanto desses quartes que a gente gerou na função f0 então eu posso fazer uma coisa assim olha let x y igual a safe div de x y vou comentar aqui que isso aqui é do tipo safe num de int vou definir também o contrário de yx que também é um safe num de int e vou definir também um safe é de x y o que que é esse safe é de x y eu vou criar uma função que adiciona o valor resultante de x y tá é equivalente quando eu fazia um mais um que seria uma função que acrescenta mais um um vezes dois uma função que multiplica um número por dois então eu estou fazendo um safe é de x y que adiciona x y a um número seguro então eu faço isso fazendo a seguinte instrução safe map safe add x y vamos dar uma olhadinha aqui o que que ele tá fazendo bom se o x y for num neg inf pós inf ele automaticamente já vai retornar num neg inf pós inf caso contrário ele vai aplicar o safe add no valor que tá dentro do safe num né então ele vai fazer isso aqui safe num não é mais um int né vai ser o que vai ser a função safe add ele espera dois ints vai ser eu já recebi um int que é o que tava dentro do x y então vai ser uma função que espera um segundo int e retorna um safe num né vamos aumentar aqui a largura pronto então veja só então agora eu tenho um safe num que não guarda um número mas guarda uma função uma função que quando aplicada no int vai me retornar um safe num de int legal o que que eu tenho que fazer agora bom agora eu tenho que aplicar o meu y nessa função que tá dentro do safe num né então eu vou fazer isso aqui olha isso aqui é uma boa ginástica mental safe x y plus y x fmap o operador do fmap y y x safe a de x y né eu vou até colocar o comentário nessa outra linha pra ver o que que tá sendo feito aqui olha só o que eu tô fazendo aqui é se o safe a de x y for num neg inf pos inf ele simplesmente vai devolver isso e pronto agora se for um safe num com uma função né uma função f a função f que vai pegar um valor int e vai devolver um safe num int então se for esse caso ele vai pegar essa função aqui né e aplicar dentro desse f então ele vai fazer isso olha ele vai completar isso aqui que é traduzido por um fmap f yx e o que que acontece aqui né o que que acontece aqui yx pode ser um num pode ser um inf se for o caso ele já vai retornar num inf né ou seja se aqui ele conseguiu passar sem causar exceção mas aqui tem uma exceção ele vai manter a exceção né vai manter a exceção agora se os dois casos o x y y x retornar um safe num ele vai aplicar isso no resultado disso né então vai ser isso aqui ó digamos que aqui é um safe num vou chamar de z tem um valor z aqui dentro ele vai aplicar o fmap nisso que se traduz a um f de z né vai se traduzir nisso aqui o que que o f de z traz pra gente f de z o f né que eu tô aplicando que é o safe a de x y é uma função que pega o inteiro e devolve um safe num de int então o resultado dessa operação aqui o z é o inteiro é o int o resultado disso aqui vai ser um safe num de alguma coisa né se a operação deu certo então olha só o que a gente tem agora a gente tem um safe num de safe num de safe num né mas a gente tem um resultado aqui se a gente conseguir extrair essa coisa daqui a gente vai ter o resultado então basicamente o que eu quero fazer é eliminar desempacotar esses dois safe nums pra isso eu vou só fingir que tô terminando a minha função aqui ó pra isso vamos colocar aqui um desempacotar safe x y plus y x então eu preciso de uma função que desempacota vamos criar uma função que desempacota mas que é genérica chamada de flatten né flatten você pode ter já ouvido falar de outras linguagens de programação que é uma função que se eu tenho uma lista de lista de a retorna uma lista de a ele né pega aquelas listas e colapsa numa lista só é aqui ele é dito de uma forma mais genérica né então ele é por exemplo se eu tenho um safe num dentro de outro safe num ele desempacota né e faz isso daqui como que eu posso implementar essa função bom se o que eu tenho se o que eu recebo de parâmetro é um valor seguro eu só desempacoto esse valor seguro né então o que eu estou falando aqui é que se não for num pos né posinf neginf o que tiver aqui dentro já é do tipo safe num de a então eu só retorno ele e eu estou retornando o tipo certo agora qualquer outro qualquer outro caso né eu vou ter que usar aquele box de coerce ainda bem que a gente implementou aquilo né não vai precisar fazer toda aquela pattern matching de novo se for um num retorno um num pra ele ser do tipo certo se for posinf etc né então graças a gente ter já implementado aquela função em separado basta reutilizar ela pra esse outro contexto né porque e casa né porque olha só qual é o tipo do box de coerce o box de coerce ele ele vai gerar olha só vai pegar um safe num de a e gerar um safe num de b quem é o nosso safe num de a o nosso a que é o safe num a e o nosso b é a né é variáveis de tipos que a gente está substituindo então funciona o flatten vai funcionar pra tirar um safe num da jogada mas aqui eu preciso tirar dois então basta eu aplicar duas vezes né então posso fazer isso aqui ó flatten flatten e funciona né funciona vamos testar se o resultado de ambas vão dar a mesma coisa vou colocar aqui sei lá quatro dois quatro dois os dois deram dois como resultado se eu colocar um zero em um deles em um dos argumentos pos inf se eu colocar zero no outro argumento vamos ver pos inf também né porque ele vai fazer zero dividido por dois e dois dividido por zero então está funcionando como a gente esperava ficou melhor que o f zero ficou né ficou mais fácil de implementar menos coisas para a gente se preocupar mas dá para melhorar mais e a gente vai ver isso na próxima semana tchau